Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre uma moto e uma carroça na BR-230, no quilômetro 500, próxima cidade de Cajazeiras. Segundo informações de testemunhas, a moto via no sentido a cidade de Sousa, quando bateu na traseira da carroça, que ficou totalmente destruída. A Polícia Rodoviária Federal isolou o local para que as vítimas pudessem ser atendidas. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Cajazeiras, pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Durante quase uma hora, o trânsito ficou paralisado, depois foi liberado.